E aí galera, beleza? Aqui é o Caio, também conhecido como Phantom Punk, a DM do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma live, dessa vez em UU, voltando depois de uma semana que eu tirei meio que de folga pra ajustar minha vida, mas agora a gente vai voltar, eu espero com regularidade pro canal, eu espero realmente, porque apesar de ser dezembro, tá mais complicado do que vocês imaginam pra mim, mas enfim, vou continuar tentando trazer os vídeos com frequência, e pra live de hoje, trazendo o time que o Célio me passou de Crobat, primeiro de tudo, não foi só o Célio que me pediu, teve o Pedro Sama, que pediu o time de Crobat primeiro, depois veio o Célio que me passou o time em si, tem aí na tela toda a descrição do time, se você quer ver direitinho, pausa o vídeo, que ele explica muito bem, mas basicamente, ele quis fazer em torno do Crobat, que tem um nicho razoavelmente pequeno em UU, e aí ele usou como principal, como Pokémon, o primeiro Pokémon que ele colocou no time, depois ele queria colocar um Pokémon pra abusar da habilidade do Crobat de se livrar dos poucos Grass Types que tem na Tier, aí colocou o Suicune, aí pensou em alguém pra lidar com Pokémons elétricos, e aí seria o... o Mega Altário, depois ele resolveu colocar o Fogodakon, o Revenge Killer, e o Creep mesmo que ele colocou o... o Infernape Mixed pra quebrar Stall, e aí Stealth Rock e Celebi, vou mostrar agora pra vocês o time, direitinho, é... o Infernape Mixed, e o Celebi aqui, antes era o turn, mas ele falou que se eu quisesse trocar pra Eden Power of Fire, poderia trocar, e eu troquei. E aí vai ser esse mesmo o set, porque ele falou que Scissor é um grande problema pra esse time, e eu não quero usar um time que é fraco contra Scissor em UU, não com o quão bom esse Pokémon é, enfim. Vamos lá, então já vai procurar uma batalha assim, que eu vou colocar aqui meu nick, e vamos lá. Vê se a gente consegue fazer o Crobat fazer alguma coisa nessa Tier. Hum, bom, olha, já é uma boa coisa que ele consegue checar o Mega Bidrill, e até certo ponto o Komou também. Hum, e o Flyneunzi dói também. Hum, Suicune é bem interessante nessa partida, eu preciso me livrar do Komou e do Impolion. Que vai ser meio chato na verdade. Ah, eu tenho Infernape Crocodiles. É possível que ele comece direto com o Bidrill, então nesse caso eu vou... Não, ele começou com o Impolion, ok. Eu fiquei com muito medo dele começar com o Bidrill, por isso que eu fui direto pro Crobat. Hum. Não tem muita coisa pra isso que rolou, né? Mas enfim, eu acho que o Célope seria o melhor pelo menos a gente trocar o Rocks aqui. E o Rocks eu acho que é pior pro diminuir do que pro meu. Não, ele resolveu só dar Scald, beleza. Perfeito, não me queima, não que faria muita diferença porque eu tenho... Eu tenho o Natural Cure. E bom saber que ele na Leftovers é mais fácil de enfraquecer, ele parece bem ofensivo na verdade. Sem problemas. Eu vou manter o Rocks em campo. Ah, nossa, agora que eu percebi que eu tô enfrentando o Piff. Eu falei, mas por que tem um monte de gente entrando na minha partida? Porque é o Piff que é o meu adversário. Piff, pra quem não sabe, provavelmente é o melhor jogador de U da história. Provavelmente. Ele, assim, muito bom. Ele sempre tá no top 1, quer ver? Deixa eu ver, ele deve tá agora. Lá, muito perto do top 1 ou no top 1. Tá aqui, ó. Ele tá com uma outra conta, mas é a mesma pessoa. É o Piff. Ok, eu preciso do Mega Volume e Altaria de qualquer jeito. Eu consigo me 20 kill com Altaria depois, mas... Deixa eu ver quanto que eu preciso do Crocodile. Bastante, pra ser sincero. Nossa, não tem o que fazer contra esse Pokémon. Eu preciso sacrificar alguma coisa pra ele. Vou entrar com o Crobat. Ah, tudo bem, é só Rocks. Beleza, então. Esse ponto, ele não tem muitas entradas pro Crobat, né? Eu acho que eu só vou clicar Brave Bird mesmo. Vamos ver quanto que esse Brave Bird vai tirar. Tira um bom dano. É... A ponto que eu acho que eu quero gastar o meu Z-move. Pra me livrar desse Impolão. E manter Rocks em campo. Que vai me ajudar muito contra o B-Drill e Chandelure. Que vai me ajudar. Que vai me ajudar. Hum... Ok. Bom saber que o Common não é Setup, porque senão seria um problemassos pro meu time. Agora, se eu tirar Rocks e... Setar as minhas, eu... E setar as minhas de novo, eu consigo... Garantir que as minhas ficam em campo. Ok? Eu não precisava muito do Crobat, pra ser sincero. O meu Crocodile provavelmente seria quem venceria a partida. É... Como eu sei que ele é Scarf, eu não tenho porque não entrar com o meu Crocodile. E... Eu tô com muito medo do Suicune dele, por isso que eu vou clicar Knock Off. É basicamente a única entrada que ele tem pro Crocodile, por isso que eu dei Knock Off. Pra tirar Leftovers dele, que vai me ajudar muito. Eu vou entrar com o Crobat pra dar Taunt nesse Pokémon. Ok, Scald... Eu vou... Dar Taunt aqui sempre. Não importa se ele matar o Crobat agora. Eu só não posso deixar ele tentar se recuperar. Tudo bem. Hum... Eu me pergunto se eu posso entrar com o... Meu Suicune. E dar Calm Mind aqui. Eu acho que sim, acho que é o meu melhor jogado. Ele tá preso... Ele não vai ter nada pra tocar em mim. Quando ele tá com... O Taunt. Ah... Poderia dar Scald pra ver no Chandelure entrar. Pra dar Trick. Mas não sei do quanto que isso vale a pena. Hum... Bedrill, ok. E... Agora eu acho que eu posso começar a punir um pouco o time dele com o Scald. Depois o Jab me machuca. Não consigo Burn, infelizmente. Perdi um ótimo check pro Bedrill, mas acho que... Acho que tá tudo bem. Eu acho. A briga do segundo pode ser meio chata. Vai entrar o Como... Ok. Você me mata. E... Vale a pena arriscar. Eu tenho o Altar ainda pro... Crocodile dele. Tô com medo que eu tô perdendo todos os meus Pokémon que eu tenho pra lidar com o Chandelure. Aqui. Aí ele fez o Devastation Drake. Minha chance de entrar com a Altaria. Eu não posso tirar Barcos em campo de nenhum. E... Ah, eu fiz besteira. Eu acho. Ele provavelmente é Soundproof, né? Eu posso arriscar, mas eu... Eu acho que ele é Soundproof. Ele mostrou alguma coisa já que... Não, não mostrou nada. Mesmo ele sendo Soundproof, é capaz que eu ganho dele num contra um. E eu acho que ele não pode arriscar ficar porque eu posso ser físico. Mas eu esqueci totalmente de Soundproof. E eu acho que ele deve ser. Não sei se vale a pena. Não, vai sacrificar o Crocodile. Ok. Se ele voltar com o Como é porque ele é... Soundproof. Soundproof. Ele vai citar Substitute aqui, imagino. Se eu entrar direto com o Crocodile, eu me ferro, né? E ele se for Specs. Eu não posso entrar com o Celeb. Eu não posso entrar com... Nossa, esse infernip não toca no... Se ele for Specs, eu tô ferrado. Eu acho que ele é. Porque ele Scarf e Crocodile... Putz, eu posso arriscar o Crocodile, mas se eu perder o Crocodile, eu perco a partida. Ainda acho que eu tenho que fazer isso, porque se ele for Specs, não tem muito o que fazer. Posso clicar por Suit. Não, acho que Earthquake. Ele não me mata com o Flamethrower. Entrou o Suicune que deve ser um Tweet que eu, tenho quase certeza. E tudo bem. Pode ficar instalhando as Protects. Porque também os Earthquakes. Entro como... Eu não mato em um golpe. Porque eu não mato em um golpe. Não importa se ele for Soundproof. Eu ainda acho que eu vim dele no control. Ele não era. Eu acho que eu ganho do Chandelure. Ainda no control. Porque eu acho que o meu Rapper Voice tira ele da range do Substitute. É, exato. Tirei da range do Substitute. Agora acho que eu ganho. E eu Critei ele. Vou fazer só um Row. Nossa, ganhei do Piff. Muito bom. GG, Piff. É, ele tava no 1715. Aqui na ladder é... É, ele já tava no 18º com essa... Com essa alt. Ele tenta sempre ficar assim... Nos três primeiros ser uma alt dele. Então, legal. Ganhei do Piff. Foi uma partida que já foi 12 minutos de live. Mas eu acho que foi uma partida que valeu muito a pena. Foi uma partida muito legal. E vamos lá. Por enquanto eu tô gostando demais esse time. Sério. Parabéns de verdade. Tá muito, muito legal. E outra coisa que foi legal. É que apesar de eu estar numa rating baixa. Eu tô no 1450. Porque eu não jogo há 250 anos. E... Eu ainda peguei um cara de ladder alta. Então, significa que tem pouca gente jogando. Então, espero que isso se repita. Porque eu... Prefiro pegar gente assim. Até porque se eu ganhar, eu ganho ponto pra caramba. Não que ponto importe muito. Porque eu não tô atrás de... Primeiro da ladder ou algo do tipo, mas... Mas é sempre bom ganhar ponto, né? Porque não é pessoal jogando... Poxa, fazia tanto tempo que eu não jogava. Cadê o pessoal... Se empolgando com o... Tem 33 partidas, ó. Cadê? Um monte de gente jogando. E quase ninguém acima de... 1300. Fantástico. Eu realmente espero que seja gravando o áudio. Tá, ok. Quanto... Quanto o Stolt. Quanto o Stolt. E a Stolt com o Latias. Por quê? Hum... Por quê? Por que faz isso comigo? Ah... Porque se não tivesse o Latias, o Infernape destruiria esse time. Muito bem que o Suicune também é muito bom no suporte. O Crobat também. Inclusive eu vou começar com ele pra dar taunt em tudo. Meu Deus, isso deu muito mais dano do que eu imaginei que se daria. Vou entrar com o Celebi. Por que você ta tentando dano em mim? Citar minhas rocks. Ele provavelmente vai citar as rocks dele. Minha chance de entrar com o Crobat da Roost. Daria o turn no Suicune. Beleza, agora eu vou tentar queimar alguma coisa. Queimou o Slobro. Ok, eu não tenho Toxic pra me aproveitar disso, então acho que se queimar seria bom. Não queimei. Eu posso tacar um mais na frente desse Slobro, né? Ele vai fazer a mesma coisa contra mim. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu preciso queimar esse Slobro. Obrigado. É... Ok. Agora eu preciso entrar com o meu Celebi, especialmente defensivo. Aguenta bem, ok. Beleza. Recupero vida. Vai ser um pouquinho devagar essa partida, só pra avisar. Entra com o Nape. Vai dar o Wish. Vai dar o Wish. Ah, não deu nem perto o quanto eu queria. Ele vai voltar pro máximo de vida. Ok, entrou com a Lattice, agora acho que ele vai dar Defog talvez. Tô sentindo falta de U-Turn. Vou tentar prender essa Lattice. Z-Move talvez. Mas de boa, porque agora ele morre pra Rocks desde o primeiro check pro Infernape. Não! Ah, eu dei misclick. Era pra eu ter entrado com o Crobat. Eu pensei, eu vou entrar com o Crobat, eu não entrei com o Crobat. Nossa! Dei muito misclick agora. Vou ter que gastar meus E-Move na Lattice. Nossa! Dei muito misclick. Não era pra ter feito isso de jeito nenhum. Maravilha. Espero a Double, mas eu tenho U-Turn. Infernape, vamos clicar em Fire Blast. Agora ele não tem mais muitas entradas no Infernape. Eu só preciso tomar cuidado com esse tempo de Life Orb que tá se acumulando. Eu não revelei que eu tenho golpe físico. É meio óbvio que eu tenho. É muito óbvio que eu tenho. Ele vai escaltar. Ele não escaltou. Sério? Ok. Eu não acredito que ele não escaltou. Ele precisava muito da Blizz. Enfim, eu acabei sendo beneficiado por causa de uma jogada ruim que eu fiz, mas... Bom. O Celebi sempre me entrado. Agora o Celebi tem uma boa chance de ganhar partida, porque ele tem ainda Power Fire. Ele meio que tem que... Eu não sei porque que eu tô tentando prever contra esse cara, mas... E ainda posso perder porque eu não quis dar Giga Dream aqui. Ah, deu um bom dano pelo menos. Ah, eu vou instalar os seus... Não vou instalar tão fácil, mas... Enfim. Será que fica o Acrobat aqui pra dar Taunt? Não tem problema ele me matar. Ah, maravilha, ele ainda resolveu dar Slack Off, então eu tenho... Um Return de graça pro meu Celebi. Ok, ok. Eu posso dar Giga Drain. Ele entrou com Mega Steelix, beleza. Por mim, ok. Fraqueceu o Steelix. Eu vou continuar dando Giga Drain. Porque eu ganhei do Steelix em 1 contra 1. Prox... Pode ser meio chato, mas enfim. Giga Drain dá 7%. Eu não sei se eu mato o Seizor dessa range. E eu não sei se vale a pena, na verdade. Se eu ativar o Celebi... Posso perder a partida? Talvez. Não, eu posso perder a partida. Posso entrar com o Altar aqui. No Return. Beleza. Eu tenho Fire Blast, então não me importa se ele entrar com o Steelix. Hyper Voice vai doer bastante no Slowbro. Na verdade tem Flamethrower, né? Ou Fire Blast. Não lembro agora qual os dois que eu tenho. Enfim, ele entra com o Slowbro. E eu acho que leva a Tito KO. Eu sou mó desse de máximo de ataque especial. É, fácil. Flamethrower é uma jogada muito de graça. Muito, muito de graça. E eu me lembro do único Pokémon que ele dava com o Altar. GG. GG é meu adversário. E vamos lá, então. Procurar um monte de partida nessa live. Ó, derrotamos o Piff, derrotamos o Stoll. Essa live tá com tudo. E agora é Trick Room. Essa... Essa é a partida que a gente perde. Com certeza. Tentado a Taunt, mas ele provavelmente tem alguma coisa com o Metal Herb. Cresselio, provavelmente. É, ele tem... Quatro Pokémon 7 no Trick Room e o resto eu acabo com a minha vida. Eu não sei se tem como eu ganhar essa partida, sinceramente. Talvez com o Suicune. Suicune... É, o Suicune é o meu jeito de ganhar essa partida. É, o Suicune é o meu jeito de ganhar essa partida. Eu vou ficar com o seu filho. É, o Suicune é o meu jeito de ganhar essa partida. Eu vou ficar com a minha vida. Eu vou ficar com o seu filho. Quatro, quilos e mim o seu filho. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto